Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu tô chegando gente, hoje é domingo, geralmente eu não faço matéria mas hoje algumas coisas me chamaram atenção e eu vim aqui e essa matéria é uma delas, eu sou Fagones hoje são 26 de setembro, domingão de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para este vídeo canal Telenews, vale a pena você conhecer e se inscrever nesse canal aqui também, tá bom? canal aqui trazendo sempre notícias pra vocês, a gente vai usar aqui um vídeo deles aqui, tá bom? um trecho do vídeo deles, se inscreve, ah, antes de mais nada né, aqui nesse vídeo o senhor Omar Aziz que já possui um pedido de prisão e só não está preso por causa da imunidade para lamentar e tem o passaporte preso, né, o passaporte ele tá preso na PF, a família toda já conheceu o xadrez pede a prisão, fala em prisão de Eduardo Bolsonaro, você não ouviu errado não, tá? se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike, na descrição do vídeo tem chave pix conta bancária, o nome da galera que colabora com a gente e segunda, amanhã, gente, tem live em política vamos falar sobre isso? Às 20 horas? Vamos, beleza? então, vamos ao vídeo vivemos um momento em que escuta aí, menino quando você fecha uma ferida é mais rápido se sara as especulações e eu acho que o que o senador Rodolfo coloca agora é que vossa excelência, aliás vossa excelência até já se posicionou em relação a esse esdrúxulo pedido de impeachment e não só o senhor, como presidente do Congresso Nacional, como também a Advocacia Geral do Senado só uma paradinha aqui, gente ele fala do esdrúxulo pedido de pedido pedido de quem? do presidente a Moraes o pedido do presidente Bolsonaro pedindo o impeachment de Moraes por que que a Aziz chama o pedido de esdrúxulo? porque é aquele negócio que eu falei a vocês a Aziz tá com o negocinho, o trem, nas mãos do STF vocês entenderam? e o STF com o pedido de impeachment cá embaixo então é uma troca, ó o pedido é esdrúxulo e a acusação que tá em cima com vocês também tem que ser considerada esdrúxula essa aqui, gente esse aqui é o nosso cenário hoje do nosso Senado Federal, tá? são os nossos ministros fazendo troca de favores com os nossos senadores que um pra não impeachimar o outro né? e correr o risco de ter um processo o processo aí pra parar na cadeia barra o impeachment o outro pra não ver o impeachment lá embaixo rodar andar segura também o processo pra não continuando já se posicionou dizendo que isso daí não se tem notícia sobre isso então o quanto mais rápido o vossa excelência tomar essa decisão é mais um problema que a gente ultrapassa e sai da mídia esse é o ponto agora é que os fakes de plantão eles conseguem colocar fake em todo lugar e isso aí vai às vezes tomando um corpo há pouco a senadora Soraya me mostra uma fake news que eu, o senador Renan e o senador Randão podemos ser presos por causa de vazamento da CPI é uma brincadeira que alguém coloca e o filho do presidente Eduardo Bolsonaro ele coloca lá no seu twitter o que aconteceu com o deputado Silveira opa ameaça o que aconteceu com o deputado Eduardo Bolsonaro ameaça o ministro Alexandre de Moraes opa o Silveira peraí, peraí o que aconteceu com o Silveira pode acontecer com o Eduardo Bolsonaro o ministro Alexandre de Moraes mais o mesmo do impeachment juntaram dois mais dois aí já conseguiram juntar dois mais dois aí já peraí voltei pode acontecer com o deputado Eduardo Bolsonaro o ministro Alexandre de Moraes manda prender o Silveira tem que prender o Eduardo Bolsonaro também porque é fake news troca de famosa nós não podemos tratar diferente ou ele está confiando no papai ó, apelação tem que estar confiando no pai pra poder continuar tendo essas atitudes imaturas e irracionais que não levam a lugar nenhum então da mesma forma que um deputado já foi preso por fake news o deputado Eduardo Bolsonaro que coincidentemente é filho do presidente da república ó ele não pode ficar impune achando porque é filho do pai que manda o Brasil que é filho do presidente é filho do pai é filho de quem? tá aí gente cortando aqui vocês observaram aqui uns detalhezinhos Alexandre de Moraes é o cara do impeachment Alexandre de Moraes é o cara que mandou pra André Daniel Silveira ô Alexandre nós não roda o teu impeachment aqui não e você faz um favorzinho pra nós põe o Eduardo na cadeia vocês entenderam agora aqui a jogada gente? agora fica aqui eu acho bonito gente é a cara de pau lavada do senador Omar Aziz falando em prisão o cara que e ele detalha ele fala assim e ele tá se confiando em quem? no pai? gente vocês viram o Eduardo Bolsonaro alguma vez correndo pra barra do sapato do pai? da calça do pai? vocês viram alguma vez Eduardo Bolsonaro apelando pra o pai? nesses dois anos e oito meses de governo? aqui se tem uma fake news é essa o Eduardo Bolsonaro até o presente momento tem se garantido muito melhor com muito mais respeito ao povo honrando o seu cargo do que o senhor Omar Aziz porque Omar Aziz esse sim esse se esconde atrás da imunidade parlamentar primeiro pelo pedido de prisão que não pode ser efetuado por que? e o Gley? imunidade parlamentar lembram quando a Mayra a Mayra a médica foi lá e ele massacrou a médica vazou os dac enfim expôs a vida da menina pois é lembram quando ela entrou com uma ação com uma indenização qual foi a resposta dele gente? tá aí pra todo mundo ver na TV Senado no YouTube eu não posso ser processado porque tenho iiii 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 fo 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 imunidade para lamentar e for um privilegiado vocês entenderam? quer dizer ele fala do Eduardo Bolsonaro que tá se garantindo no pai mas você não vê nenhuma vez o Eduardo correndo pro pai quando na verdade é o senhor Aziz que está se beneficiando está solto e fora da cadeia por causa da imunidade parlamentar e ainda jogou na cara da justiça dizendo eu faço o que eu quero porque eu tenho imunidade parlamentar eu posso falar da senhora o que eu quiser em outras palavras foi o que ele disse foi isso que ele disse vocês estão observando gente? agora por que ele está assim? gente eleição está chegando esses camaradas já está finalizando a CPI já estão inventando prorrogar ela mais um pouco e até agora a resposta é nada eles não tem como inventar um crime eles não sabem mas vai vai vir uma narrativa crime vai ser assim ó ele cometeu crime de corrupção ele desviou dinheiro ele superfaturou agora pergunte quanto? aonde? cadê esse dinheiro? não vai ter é esse ó o do covidão o do covidão tem os valores sabe-se onde está os valores igual a lava jato aquela de lula que foi inocentado sabe? desculpa inocentado não a esquerda agora fez a não desculpa é só errei que foi anulada triste seu foi anulada gente pois é só que nesse caso o dinheiro voltou para os cofres públicos Odebrecht OAS outras empresas devolveram o dinheiro ora peraí você vê que negócio aonde o dinheiro volta não tem crime e aonde eles não acham esse tal desvio aí tem crime porque no caso de Bolsonaro vão falar em números papel mas nada de falar onde é que está o dinheiro como é que ele saiu onde que ele foi parar fazer o caminho não tem é a mesma coisa é só dizer ó eles roubaram não eles roubaram eu só sei que eles roubaram tem que ser por mas cadê a prova rapaz eles roubaram é isso que eles vão fazer só isso não vão ter como provar e a CPI está aí eles estão desmoralizados cada dia que passa o povo vê a palhaçada que é esse circo e quando ele fala gente a fala do 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 Eduardo Bolsonaro não é fake news não porque se for comprovado realmente o vazamento de dados eles podem não ser presos mas serão punidos talvez não podem ser presos agora mas quando sair o mandato acabar e eles não ganhar uma próxima eleição aí é caninha pra eles então não tem fake news aqui o que tem aqui é uma tentativa de iludir o povo brasileiro é porque é filho do pai filho do pai já é filho do pai filho da mãe é filho de quem mais? é filho da mãe gente quer dizer porque tem uma mãe pelo amor de Deus depois não vai vir um aí aí eu falei do palavrão aí pelo amor de Deus acorda pra vida o seducinado né eu achei bonitinho gente é o argumento é porque é filho do pai porque ele pensa que é filho do pai ué não é pra ser filho de quem? filho do tio? do avô? do bisavô? meu filho tem que ser filho do pai meu irmão rapaz até na hora dos caras argumentarem vira paraçada mas tá aí tá aí gente ó pedido de prisão o menino quer mandar agora vem cá o senhor fez tanta fake news na CPI que chega eu acho que o senhor não é nem prisão é jogar é prisão perpétua no seu caso né porque haja fake news nessa CPI viu gente se você não é um colaborador seja um colaborador do nosso canal ajuda aquela forcinha a gente precisa muito do seu apoio tem chave pix tem conta bancária e tem o nome da galera que nos ajuda aqui na descrição do vídeo tá bom? e lembre-se amanhã segunda onda dia 27 às 20 horas tem live política vamos falar sobre isso aqui fui gente mas cada uma que eu tenho que ouvir e aí e aí Obrigado.